Seja bem-vindo de novo! Hoje vamos te ensinar mais uma dica do português. Este quadro faz parte do programa de bilinguismo do Serviço Nacional de Aprendizagem em Cena. Olá, Felipinho! Olha só que frutas mais gostosas! Onde você comprou? No mercado ou no supermercado? Não? Na Feira Livre? O mercado, o supermercado e a Feira Livre são lugares onde você pode comprar frutas, verduras, cereais, carnes e outros produtos alimentícios. O mercado é um lugar especializado na comercialização para a venda de atacado e varejo. Varejo se refere à venda por menor e atacado por grande quantidade. Felipinho, mas você não precisa ir até o mercado. No Brasil, cada bairro tem um dia especial para a Feira Livre. Ali você pode comprar de tudo, além de comer pastel de feira. Toda feira tem pastel. As frutas mais populares numa Feira Livre são o abacaxi, a laranja e a banana. E geralmente você pode comprar por dúzia ou por meia dúzia. Uma dúzia é uma docena e meia dúzia é meia docena. No supermercado, pode comprar de tudo. Ovos, leite, até sabão em pó e shampoo. A Felipinho não esquece de pedir sacola ecológica. Bom, por hoje é só. Não perca as dicas de português do TV Webcena no próximo programa. Tchau, tchau!